Olá meu povo, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa caminhada para conhecer todas as súmulas do STF. Antes de falar a súmula, eu vou colocar algumas palavras-chave e vou fazer uma leitura daquela época, dos fatos ali, para a gente compreender melhor aquela súmula, ok? Então vamos lá. Súmula vinculante número 1. Essa súmula está relacionada a expurgo inflacionário, Caixa Econômica Federal, FGTS e acordo que as pessoas faziam, assinavam o terminho padrão de acordo na Caixa Econômica e a Caixa Econômica pegava aquele acordo que eles assinaram, levavam no processo onde a pessoa já tinha dado entrada, ajuizado uma ação, para rever os expurgos inflacionários e aí o que acontecia? Os advogados tentavam anular aquilo e aquilo começou a subir para os tribunais, subir e subir até chegar no STF. A verdade é, havia os expurgos inflacionários ali naquele período de 87, 1987, e as pessoas, assim, milhares, milhares de pessoas entraram com demandas judiciais para buscar os expurgos inflacionários. A Caixa Econômica, inchada com aquilo, teve uma grande estratégia de convocar muitas pessoas, várias pessoas que estavam já com esses processos e faziam eles assinarem um acordo, dizendo, olha, se você assinar esse acordo, eu libero X para você, que é o nosso limite para fazer acordo. E aí, você já fica tranquilo, mas não se preocupe, seu processo vai continuar lá, uma coisa é aqui, outra coisa é lá. E a pessoa meio que envolvida naquilo, assinava. E aí, de repente, num processo, o processo tinha uma decisão de extinção. Julgo, extinto o processo, homologo acordo, julgo extinto o processo. O advogado ficava doido. Por quê? Porque, além do fato dele não ganhar o valor sobre os expurgos inflacionários, que eram muito maiores, ele ainda tinha prejuízo com os honorários sucumbenciais, que a Caixa Econômica deveria pagar. Então, tivemos dois problemas. O correntista, o beneficiário do fundo de garantia, que tinha feito aquele acordo, falava que não tinha feito, porque aquilo ali foi enganado, e o advogado também querendo questionar os honorários sucumbenciais, pedindo que o juiz condenasse a Caixa Econômica pelos honorários sucumbenciais. E aí, diante de toda essa situação, olha agora como vai ficar melhor para a gente ler essa súmula. Olha só. Essa lei complementar 110 de 2001 está relacionada à lei de finanças públicas e gestão fiscal. Essa autorizou a Caixa Econômica a fazer esses acordos dos expurgos inflacionários. Então, o que aconteceu? Os advogados começaram a recorrer, 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 e muitos juízes estavam anulando esses acordos. E aí, a Caixa Econômica, muito bem orientada para os seus advogados e politicamente articulada, chegou lá no STF e conseguiu editar a primeira súmula vinculante. E essa súmula fala, olha juiz, você não pode sair anulando acordo, eficácia de acordo, simplesmente porque está falando que a pessoa foi enganada. Você tem que analisar circunstâncias. E, além do mais, a Caixa Econômica fez acordo baseada numa lei complementar 2001, que trata das finanças e autorizou ela a fazer esses acordos. Então, na verdade, o que essa súmula vinculante fez foi ajudar o povo. Não, não foi ajudar o povo. Foi ajudar a legitimar uma ação política e muito bem articulada que a Caixa Econômica fez. E aí, lógico, teve casos aqui que eu acompanhei, de pessoas que tinham direito a 50, 70 mil reais de expulgo inflacionário e recebeu 12 mil reais de um acordo. Até hoje, eu vou colocar aqui na descrição duas apelações que foram julgadas, inclusive aqui no Tribunal do Rio, que é bem claro isso. Olha só, apelação de FGTS expulgos inflacionários. Termo de adesão comprovando a realização de acordo de que trata a lei complementar 110 de 2001. Renúncia à discussão judicial relativa ao período. Aí, olha o que ele coloca aqui, olha. Súmula vinculante número 1, recurso desprovido, sentença confirmada. A sentença que está sendo confirmada aqui é a sentença que homologou o acordo. Ou seja, e a outra mesma coisa. Adesão comprovando a realização de acordos que trata a lei complementar 110 de 2001. Expulgo inflacionário. Renúncia à discussão judicial relativa ao período de 87 a 91. Súmula vinculante número 1, recurso de apelação desprovido, sentença mantida. Aí os tribunais regionais começaram a manter todas as decisões que homologaram os acordos. E as que não homologaram, os juízes acabaram tendo que homologar por obediência, inclusive, a essa súmula vinculante número 1. Ela tem gerado discussões até hoje. Para você ter uma ideia, a primeira decisão que eu citei para vocês, eu vou deixar aqui na descrição, ela é de 2016. E a segunda é de 2017. Recente. Pouco tempo agora. Então, muito, muito ainda tem se discutido. Mas, essa súmula vinculante. A primeira. O mais engraçado aqui é que a gente vê que a Constituição legitimou o STF criar súmulas para buscar dinamizar os seus julgamentos. E trazer mais justiça, efetivar mais a justiça. E a gente vê aqui que, na verdade, está bem claro aqui que foi muito mais uma manobra, uma bem articulada da Caixa Econômica que obteve êxito, do que efetivamente a garantia de direitos. Porque aqui, milhares e milhares de pessoas foram lesadas e estão sendo lesadas até hoje. Mas, estamos aí com a nossa primeira súmula vinculante. Lógico que a gente vai ver no decorrer das demais que há decisões muito, há enunciados muito bons. São bons, são, buscam efetivar a justiça. Mas, infelizmente, não começamos com o pé direito. Mas, foi bom a gente conhecer. Súmula vinculante número 1. Trata de expurro inflacionário. E legitima os acordos que a Caixa Econômica fez com os seus beneficiários que tinham ações de expurro inflacionário. E legitimando os seus acordos junto ao Poder Judiciário. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a nossa próxima súmula. Súmula vinculante número 2. Não esqueça de curtir, compartilhar e adicionar aí o... Clicar aí no sinalzinho de alerta. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho